Boa noite galera, que alegria estarmos juntos em mais uma terça-feira, terça-feira de PHN pela TV Canção Nova, como você já percebeu, estou aqui com vocês, Emmanuel Stenion da comunidade, missionário da comunidade Canção Nova e estaremos juntos, não estou sozinho, estou com o ministério de música Canção Nova, no teclado biscuit, no Jonas Pá na guitarra, o nosso querido Felipe no contrabaixo, o Rogério na bateria e o Fabinho no sax e claro ali na bancada o nosso querido Tiba, que vai estar sempre interagindo conosco, fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, é uma alegria estarmos juntos então nesse PHN, nesse dia e nessa terça-feira, nós vamos conversar hoje com um jovem, posso dizer assim, que já é missionário e que há 17 anos iniciou um trabalho de evangelização inspirado pelo Espírito Santo e motivado a encontrar Jesus no pobre, na pessoa do pobre, ele fez um trabalho maravilhoso pelas ruas da sua cidade, nós vamos conhecer toda essa história de evangelização, de encontro com Deus, de encontro com o próprio Jesus na pessoa do pobre, nós vamos conversar daqui a pouco com o Edwin, tem muita coisa, não é isso Tiba? Tá bom, você já descreveu todo o PHN hoje, ficou pra mim, tinha o telefone dele, brincadeira aqui, brincadeira, mas o Edwin Costa é quase um Kevin Costner, né, adaptando assim, o Kevin Costner no Brasil, a história desse jovem é fenomenal, é incrível, tá, ele se encontra com Deus, assim, num grupo de oração, nunca foi do mundo, né, ao contrário de muitos testemunhos que a gente ouviu aqui, ele não tem, ah, usou droga, se perdeu, matou 20, não, a história dele é incrível por causa desse outro lado, né, ele, em Deus, ele se descobriu um instrumento de Deus pra alcançar aqueles que mais precisavam nas ruas, então a obra Lumen aconteceu, essa obra tem em vários lugares, em outros estados, e ela tem um trabalho de resgate, não só o Edwin vai vir cá falar dessa obra, mas também ele vai trazer aqui, neste palco, testemunhas de jovens, de outras pessoas que foram resgatadas nas ruas, e que hoje buscam outros que estão nas ruas, você simplesmente não pode perder o PHN de hoje, tá demais. É isso aí, você não pode perder, nós já queremos começar o nosso programa, então clamando sobre nós, o Espírito Santo, é ele que vem nos conduzir, é ele que conduz a nossa vida, que ele possa entrar agora na sua casa, junto com essa canção, vamos lá. Vem, vem Santo Espírito de Deus, tocar os corações com teu poder, vem saciar a nossa sede do céu, oh vem, vem Santo Espírito de Deus, orar em nosso favor, com teu poder, nos convencer, da verdade e da vontade de Deus. Sopra neste lugar, o teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Vem sobre nós, o Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem, vem Santo Espírito de Deus, tocar os corações com teu poder, vem saciar a nossa sede do céu, oh vem. Vem, vem Santo Espírito de Deus, vem, vem Santo Espírito de Deus, orar em nosso favor, com teu poder, nos convencer, da verdade e da vontade de Deus. Vem, vem Santo Espírito de Deus, sopra neste lugar, o teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Sopra neste lugar, o teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Iremos ser Deus, iremos ser Deus. Iremos ser Deus, iremos ser Deus. Sopra neste lugar, o teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Sopra neste lugar, o teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Sopra neste lugar, o teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Sopra neste lugar, o teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Nós iremos ser Deus, iremos ser Deus. Amém. 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 Mas não se enganem, tá? Eu sou o Tiba Mas você, canta dessa música É de algum CD, correto? Isso Porque tem gente assim Que música boa, tá em casa Tô adivinhando, não é verdade? Música boa, como é que eu faço pra adquirir? Como é que faz? Como é que faz? Não, pergunta aí primeiro Ah, 123862600 Essa música faz parte desse CD aqui É isso que eu ia falar Forte e santo Esse número aí É esse número que você ia falar Mas também pode acessar por outro lugar Loja.cansanova.com Você pode acessar lá E pegar esse CD Mas também todos os produtos da Cansanova Eu fiz questão de vir com essa camisa Nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso Que é o tempo da Páscoa E nós queremos com a nossa veste também Declarar que Jesus ressuscitou Então, você pode adquirir os nossos produtos de evangelização Na certeza de que você vai estar vestindo Aquilo que evangeliza as pessoas, tá certo? Se quiser adquirir essa aqui Você entra no meu WhatsApp Que eu tô vendendo também Mentira, brincadeira Bom, vamos receber então aqui O nosso querido Edwin Vem pra cá, irmão Deus abençoe Seja bem-vindo aqui Estamos hoje aqui E como o Tiba já muito bem falou Ele que hoje faz parte dessa missão Lumen Nós vamos entender o que é isto Essa palavra Lumen Mas primeiro Seja bem-vindo mais uma vez Que bom ter você aqui no PHN Na Canção Nova Fiquei sabendo que você já veio pra Fecha da Misericórdia Já aproveitou, né? Ficou aqui esses dias Você, Edwin Costa É da onde? Qual a cidade? Eu sou de Fortaleza Eu sou de Fortaleza Uma grande alegria, Manuel, estar aqui com vocês A Canção Nova aqui É uma grande responsável por tudo que a obra Lumen viveu Uma grande responsável pela nossa formação Pela nossa espiritualidade Nós somos frutos também Do sim de vocês Obrigado, obrigado E você hoje está com quantos anos? 32 32 É uma criança É uma criança É o mais novo entre nós aqui, Tiba? É pouca coisa Mas é ainda Só não é mais novo que o Fabinho O Fabinho deve ter seus 22 27 27 Está conservado, garoto Agora o mais Depois dele Eu acho que é você, Manuel É, isso mesmo Mas olha, e há quanto tempo já nessa missão? 17 anos Começou cedo Como é que foi isso? Exatamente A obra Lumen foi fundada em 89 Por jovens lá em Fortaleza Que concluíam o seu curso de Crisma E em 99 Eu, minha esposa e vários outros A gente entrava na obra Lumen Há 17 anos atrás E iniciávamos a ação social da obra Lumen Foi da onde culminou Vários projetos em outras missões Em outras cidades Em outros estados Onde culminou vários projetos Que existem hoje também em Fortaleza Centros sociais A nossa Casa São Francisco de Acolhida Para os irmãos de rua E foi justamente nessa época, Manuel Que a gente foi descobrindo no Lumen Que nós não éramos um grupo de jovens Mas que havia uma vocação Havia um carisma Que ia ser luz para o mundo A gente encontra o mais profundo Daquilo que nós fomos criados para ser Quando a gente sai de si Para ir ao encontro do outro Especialmente aquele que mais sofre Seja materialmente ou espiritualmente São as obras de misericórdia Corporais e espirituais Como o Papa Francisco Nos convoca a viver E tudo começou A ação social Como você perguntava Pelo desejo de estar com Jesus Inflamados ali por aquela experiência Daquele primeiro amor com Deus Nós queríamos estar com Jesus E quando nós descobrimos A verdade evangélica de Mateus 25 Onde ele instituiu a presença dele Naqueles que mais sofrem Nos mais injustiçados Nos mais esquecidos Nos mais abandonados Nós descobrimos ali Um tesouro preciosíssimo Que era Cristo ali Então a gente viu a possibilidade De amenizar os sofrimentos de Deus E a oportunidade de estar com ele De ser olhado por Jesus De olhar para Jesus Não apenas como uma representação Mas o próprio Cristo ali encarnado Que olhava para nós E a gente sentia aquele olhar Que penetrava a alma, o coração Que sorria Que abraçava, que beijava Como o Papa Francisco fala Se você deseja tocar em Cristo Toque nas chagas de Jesus Que você encontra Nos irmãos famintos Nos doentes Nos enfermos Como Francisco beijou no leproso Aquela experiência que Francisco Teve com o leproso É a mesma que a gente ia tendo ali De encontrar De saber que é o próprio Jesus Francisco coloca nos escritos dele Que aquele momento Foi o momento que ele se sentia Mais livre Mais feliz Justamente porque ele sabia Que era a pessoa de Jesus ali E porque ele estava vivendo Mais profundo daquilo Que o ser humano Foi criado para ser Amar Amar aquele que ninguém quer amar Aquele que é mais excluído Que é mais rejeitado Onde mais está a pessoa encarnada De Jesus Cristo Eu aproveito Com a sua permissão Até de falar para você Que está em casa Numa situação de dor agora Talvez seja esse leproso Com as suas feridas Com as suas dores Doente Enfermo Em casa Ou se sentindo traído Traída Se sentindo abandonado Talvez às vezes Até por Deus Saiba Tenha certeza agora Que Jesus não apenas Se sensibiliza Com o seu sofrimento Mas ele se encarna em você Você não está sozinho Cristo está encarnado Sentindo a sua dor Na sua própria carne Sentindo a dor Da sua alma agora Eu queria voltar aqui Na questão de que A obra já tinha começado Em 89 A partir de um grupo de jovens Então Pelo que você me diz Eu quero que você Me confirme isso Ou você me conte O que aconteceu Nós temos sempre Temos a crisma Na nossa igreja E geralmente começamos Um grupo de jovens A partir daquela crisma Ingressamos um grupo de jovens E nesse caso Vocês iniciaram A partir de um grupo de jovens Algo concreto É isso mesmo? Já tinham cinco grupos De jovens Em 89 Esses jovens Eles começaram um grupo E foram começando Outros grupos Em outras paróquias Em outros colégios Quando nós entramos Eram cinco grupos De jovens E a partir dali A gente foi Descobrindo que tinha um carisma A partir do momento Os projetos foram crescendo Foram surgindo A gente foi percebendo Que havia algo a mais No momento que a gente Ia tendo essa experiência E a gente ia vendo ali Não porque Nos disseram Nem mesmo porque A Bíblia nos disse Ou porque a igreja Nos disse Naquele momento Mas porque nós vimos Foi com os nossos olhos Que a gente viu Que Jesus encarnou Naquele irmão Foi com a nossa mão Que nós tocamos Ali naquela realidade Então a partir dali Como que Deus Ele é capaz de fazer isso Como que Deus Pode ser tão misericórdia A esse ponto De trazer para si Toda a dor Então ali A gente ia se apaixonando Mais e mais e mais Por esse Jesus E querendo nos consumir Mais e mais por ele Quando você fala Consumir O que é isso? O que é concreto Que vocês faziam? Vocês enxergavam ali Vocês eram jovens Que percebiam Essas experiências com Deus Mas o que é que De concreto Vocês enxergavam? Porque você está falando De ações sociais concretas Não de uma De um grupo de oração Mas de algo concreto De auxílio De distribuir roupas O que é que você fala Dessa experiência? A princípio A gente queria estar ali Com Jesus abandonado no pobre Mas quando a gente Foi vendo a realidade Quando a gente foi vendo A situação Quando você imagina Se a sua mãe fosse Aquela moradora de rua Se ela estivesse jogada Ali naquela praça Em meio aos ratos Às baratas Qual seria a sua reação Diante daquilo? E sendo Cristo Como seria a sua reação? Se a gente não permitiria Que a nossa mãe Estivesse ali E se o Deus estivesse ali O seu Deus estivesse ali Então a gente percebeu Que precisávamos criar Meios eficazes De transformação Meios eficazes De recuperação Meios eficazes De prevenção Para aquelas crianças Que a gente ia Adentrando nas favelas Nas comunidades carentes Onde a gente pudesse Realmente resgatar Uma criança Que tinha tudo Para entrar nas drogas Tudo para entrar Na criminalidade Não, não apenas visitar ela Mas o consumir Entra aí Em você no dia a dia Criar meios Criar oportunidades Fomos conversar Com o nosso bispo Nessa época Há uns 15 anos atrás Para partilhar Daquilo que estava acontecendo E ele nos abençoou Dom José Antônio E nos disse algumas coisas Que a gente trouxe até hoje Que foi muito importante Para o crescimento Para a solidificação Dessa história Dos projetos Que foram surgindo Das missões Ele nos pedia Para sermos Eucaristia para o mundo E a gente foi Confirmando isso Porque A gente ia percebendo Que a humanidade Que os irmãos Em situação de rua Que os enfermos Que os dependentes químicos Que as crianças Os adolescentes Enfim Eles não precisavam Do nosso amor Eles não precisavam De nós Eles precisavam Do amor de Deus Então Quanto mais Nós nos enchêssemos Da eucaristia Quanto mais Tivéssemos um coração Eucarístico Mais Poderíamos realizar A nossa missão Em que Aconteceu alguma coisa Assim De especial Específico Que despertou vocês Assim Algo concreto Pois é Nessa mesma Um fato Sim Nessa mesma conversa Dom José nos disse Tragam esse carisma Para dentro Da igreja Para dentro Das paróquias A igreja Precisa desse carisma E a igreja Que nos lançou Esse desafio Ela nos respondeu Concretamente Através de muitos Convites Que vieram Dos nossos paróquios Para a gente Iniciar os projetos Sociais E de evangelização Que hoje Já são mais de 30 Mas eles falavam Assim Trabalhem com as pessoas De rua Isso É porque cada paróquia Cada área pastoral Ela Na grande maioria Das vezes Ela tem uma área Ali Mais necessitada Ela tem uma comunidade Carente Ela tem um grande Número de moradores De rua Ela tem uma realidade Que precisa ali De uma obra De misericórdia Mais efetiva E os nossos paróquios Foram nos identificando Com esse carisma Com essa missão Com esse chamado Mas assim Partia Vocês viam Aquelas pessoas Na rua Porque vocês Poderiam Estou perguntando Porque vocês Poderiam fazer Várias outras obras Inclusive sociais Vocês poderiam Cuidar Sei lá De crianças De orfanatos Enfim Pessoas Com cesta básica Ajudando famílias Ensinando artesanato Enfim Mas vocês optaram Por trabalhar Por pessoas de rua São várias realidades Na verdade Que nós Mas a primeira Primeira ação A primeira foi A primeira foi Da pessoa de rua Exato Foi A primeira foi Começou com o projeto Jesus nas ruas Que hoje culminou Na casa São Francisco Onde a gente Deus tem resgatado Em torno de 200 irmãos Das ruas Todos os anos Esse ano A gente já Encaminhou para as clínicas Mais de 50 Irmãos em situação de rua Onde a gente vai Através de um acompanhamento Eles vão buscando o almoço O café da manhã Lavar roupa Mas lá eles têm Uma experiência pessoal Com Jesus E a partir dali Começa Uma transformação Uma vida nova Depois vieram As comunidades Nós estamos em Fortaleza Em 17 comunidades carentes Que depois foi se expandindo Também para outras cidades A gente está no Rio de Janeiro Em Brasília João Pessoa Salvador E iniciando em Natal Olhou para mim Porque eu sou de Natal Agora eu quero saber O que Fortaleza tem Que eu não tenho O que ele tem Que eu não tenho Eu falo em relação Ao resto do Brasil Fortaleza tem algo especial Porque São muitas comunidades Muitos trabalhos Que surgem em Fortaleza Você sabe que lá Existe um grande evento Chamado Queremos Deus Nesse dia eu fiquei sabendo Nesse grande evento Que o Monsenhor Jonas Abib Ele ia Há muitos anos atrás Houve uma profecia Se não me engano Há uns 25 anos atrás Ou mais Onde ele falava Que Deus suscitaria Ali naquela cidade Um celeiro De comunidades Então Não estou dizendo Que foi somente Essa profecia Do padre Jonas Mas que Que Deus realmente Escolheu Porque como você falou Muitas comunidades Muitas comunidades ali Comunidade de Recado Comunidade de Shalom E tantas outras De renome nacional A face de Cristo E tantos outros projetos E como hoje Já tive a oportunidade De ir várias vezes A comunidade de Canção Nova De Fortaleza E perceber Que é de fato Um grande celeiro De evangelização Mas ao mesmo tempo Não se esgota Ou seja Há campo de missão É bonito perceber isso Que ao mesmo tempo Que existe Uma grande quantidade De comunidades De trabalhos sociais Mas existe Uma grande comunidade De pessoas Necessitadas disso A Mestre vai ser Sempre maior Sempre maior Agora Edwin Me fala uma coisa O que é que vocês Compreendem hoje Como esta ação social Dentro da Igreja Católica O que é Como vocês se encaixam Hoje Como um todo Vocês falaram Das comunidades Das pastorais E qual é o papel Hoje Da ação social Lumen Da obra social Lumen Na Igreja Católica Principalmente Da diocese De Fortaleza Além de estar Unido às paróquias Com esse trabalho Pastoral De ir Até o encontro De ir ali Na periferia A gente também Tem a missão De estimular A solidariedade Nossa palavra Fundante É assim Brilhe a vossa luz Diante dos homens Para que ele Vendo as vossas Boas obras Glorifique o Pai Que está nos céus O grande inspirador De tudo isso O grande idealizador É o próprio Deus Então A gente vai mostrando Isso para as pessoas O desejo Que ele tem O Papa Francisco Bento XVI Já colocava tanto Uma grande problemática Do relativismo Da indiferença Das pessoas Cada vez mais Egocêntricas Voltadas para si mesmo Então A gente vai Estimulando Na obra Lumen Hoje nós somos 1.300 membros Engajados Efetivos Que participam Dos grupos Que participam Da comunidade Fora outros voluntários Então todas essas pessoas É muita gente 1.300 membros É muito grande Mas isso é Vocês têm Formações semanais Você tem encontros Ou são pessoas Que trabalham Em outros pastorais São pessoas Que têm vínculos Apenas na obra Como é que essas pessoas Estão empregadas Dentro do projeto Todas essas 1.300 Elas participam De grupos De oração semanais E de outras atividades A grande maioria Engajada Em ministérios Nos projetos Mas todas elas Com o mesmo carisma Com o mesmo ideal Com o mesmo chamado Algumas mais diretamente Ali Junto aos pobres Junto às comunidades Junto às casas de acolhimento E outros Em outras estruturas Da comunidade Mas que Se não fossem eles Nada disso Estaria acontecendo A gente tem a oportunidade De estar na ponta De estar tocando Ali nas chagas De Jesus Mas por trás A gente tem muitas pessoas Também cuidando do todo Estão todas Com esse ideal Então assim Você proporcionar Para todas essas pessoas Essa experiência viva Concreta Real Com a pessoa De Jesus Cristo No pobre No mais abandonado Dentro de si É um grande chamado E convocar as pessoas Como o Papa Francisco Tem colocado A gente tem sido Um pouco desse sinal De convite De convidar as pessoas Não como uma Até pelo testemunho Exato Pelo incentivo A gente vê Isso Partindo de um jovem Leigo É muito interessante Não é Tiba? Porque Nós temos aí A grande Quando a gente vê Falar de pobre De acolher O marginalizado De beijar a Jesus É algo recente Nós nos recordamos Primeiramente Em Mata Tereza de Calcutá Que graças a Deus No próximo dia 4 de setembro Se não me engano Vai ser canonizada Pelo Papa Francisco Com a graça de Deus Ela que viveu Essa experiência Quem pode ler Alguns escritos dela Ou até mesmo Assistir alguns documentários Ou filmes Pode ver a beleza Que é Que a Mata Tereza Ela trouxe Justamente Nesse Jesus Que estava ali Dentro dos pobres Né E Aqui no Brasil De forma muito concreta E muito próxima A irmã Dulce Nós tivemos aí também Eu já estive lá Na obra social Da irmã Dulce Lá em Salvador Tivemos há pouco tempo O lançamento De um belíssimo filme Sobre a irmã Dulce E é bacana ver isso Essa obra social Acontecer Através de religiosos Mas através de leigos Né De casados De pessoas De jovens Então O que de fruto Vocês já colheram Nesse tempo De obra social Lá na diocese De Fortaleza Você falou da irmã Dulce Eu lembrei de uma frase dela Quando ela diz Se Deus está nos pobres Nunca é demais O que fazemos por eles E é exatamente Essa Essa inspiração Lá em Fortaleza Manuel Nós estamos Nessas 17 comunidades A gente trabalha Com os surdos Com os idosos Com os enfermos São diversas realidades A Casa São Francisco Que acolhe Os moradores de rua Nós temos Dois centros sociais Um deles Que Que fica na Praia do Futuro A gente tem Mais de 50 atividades As crianças Elas têm Ali a oportunidade De ter Diversas atividades De esporte De lazer De cultura Atividades educativas Atividades de evangelização Onde a gente vai Desde a infância Da adolescência Criando meios Para que o caráter dela A personalidade dela Seja formada Com princípios cristãos E com os moradores De rua também Eles vão sendo acompanhados Depois que a gente Interna ele Numa clínica de recuperação A gente vai acompanhando Para depois Inserir no mercado de trabalho Vem um curso profissionalizante Então é um resgate Uma missão completa Total É um trabalho De evangelização Mas assim Não é dar só o peixe É dar o peixe Mata a fome Daquele momento Mas ensina a pescar Sim E para nós A gente não tem palavras Para descrever A alegria De ver isso De você ver Um irmão Que chega lá Completamente desfigurado Travestis de rua Que por um real Fazem programas Fazem programas com outros moradores De rua Para juntar os cinco E correr para uma boca Para comprar uma pedra de crack Ele chegar na nossa casa Nessa situação E a partir de uma experiência Com Deus Ele voltar na casa Com barba Com a camisa social Trabalhando Então assim A gente não tem Palavras Para descrever O que é acompanhar tudo isso O que é acompanhar Uma criança Que já estava entrando Ali na criminalidade Já estava entrando nas drogas Mas a gente conseguiu Pegar antes Inserindo em tantas atividades Que são oferecidas Evangelizando Inserindo os sacramentos Na vida dessa criança Amando essa criança Amando esse adolescente São experiências que Inexplicáveis E o mais importante de tudo É saber que a gente está dando Paraíso para elas É saber que Muito mais até do que Ser resgatado das drogas Do álcool Da criminalidade Da prostituição Das ruas A gente está dando Deus Ele está se enchendo de Deus Porque um dia Ele pode perder aquele emprego Mas Deus É algo que Nada vai Nada pode tomar dele Olha que bonito Gente Nós estamos aqui Partilhando com o Edwin Você que está chegando agora Pela TV Canção Nova Seja bem-vindo Estamos partilhando Sobre a beleza De uma missão Que já tem Mais de 17 anos Desde 89 Na realidade Vamos colocar assim Ele faz parte Há mais de 17 anos Que tem como grande foco Trabalhar e resgatar A integridade do homem A dignidade da pessoa humana Na sua espiritualidade Na sua mente Também no seu físico E são tantos testemunhos Que nós já estamos Podendo tocar Já que são São 1.300 membros Pessoas que foram Resgatadas também Eu digo Não talvez das drogas Não talvez De uma vida de rua Mas talvez De uma De uma Indiferença De evangelização E que por esse testemunho De vocês Foi um resgatado E hoje fazem parte Dessa obra Mas Dentre alguns Daqueles que vocês Já tiveram a oportunidade De ver Como você mesmo Descreveu agora Entrar na casa Drogado Ferido Machucado Como aquele filho pródigo No fundo do poço Mas vocês tiveram a oportunidade De ver Nesse acompanhamento Resgatado Empregado Dignificado Com a sua identidade Restaurada Nós temos aqui E nós vamos começar agora Eu quero receber Aqui com alegria A Cleone da Silva Ela É uma das pessoas Seja bem-vinda Querida Aqui no nosso programa Lá de Fortaleza Pode sentar Ela Fez parte desse projeto Como é que você Conheceu a Cleone? A primeira comunidade Que o Lumen Se inseriu Há 16 anos atrás Foi a comunidade 31 de Março Hoje Dom Helder Câmara Muitos inclusive Estão assistindo Um abraço Para todos aí A gente encontrou A Cleone Nessa comunidade A gente tinha 16 anos Na época E nós encontramos A Cleone Que já fazia trabalho Já se consumia Nessa comunidade E foi ali O nosso elo Naquele momento Hoje é uma liderança Na comunidade Faz parte do Lumen Já desde Daquele momento E vai falar Um pouquinho aí Isso mesmo Cleone Então bem-vinda Obrigada Que alegria Que alegria poder Partilhar com você aqui Então você ainda hoje Mora nessa comunidade carente Moro Faz um trabalho Então fala para nós Qual é essa experiência De tanto tempo já E ainda permanecer nesse lugar Para resgatar Tantas pessoas necessitadas ainda Vou contar um pouquinho Do começo da história Por favor Moro em uma comunidade carente Cresci Vim na violência Prostituição As drogas Vi muitos Muitos colegas meus Sendo assassinados Por conta da droga E assim Minha primeira inspiração Para ser voluntária Foi minha mãe Ela foi a minha primeira catequista Foi a pessoa que me Me introduziu no mundo Da ação social Do voluntariado E assim Com ela eu aprendi muita coisa Depois dela vieram as irmãs O padre Martim O padre Eduardo E sempre eu tinha esse desejo E nunca saiu de mim Esse desejo De continuar ajudando o irmão Na verdade assim Quando eu procurava ajudar Por que eu procurava ajudar? Porque quando eu ajudava Eu via a felicidade No olhar do meu irmão Que naquele momento Eu não via a pessoa ali Desprezada Ou marginalizado Mas eu via Jesus E isso me fazia bem E me faz bem ainda E o que é que você Você mais identificou Nessa comunidade Como nessa cidade Concreta Para você fazer esse trabalho O que eu me identifico E o que eu identifiquei Foi as crianças Eu trabalho no projeto No centro social Sou coordenadora Mas eu digo Pede que eu não sou coordenadora Eu sou colaboradora Assim como os outros Voluntários E assim O que eu via neles Era a questão assim Porque assim Os pais estavam envolvidos Na droga As mães estavam envolvidas Com os problemas dos pais Muitas vezes também Estavam nas drogas Os avós que criavam Mas já tinham dificuldade De criar aquelas crianças E eu vi o sofrimento deles Então ali eu comecei A ver assim Eu criança Mas eu já queria ajudar Outra criança Que estava sofrendo Então você ainda era jovem Quando percebeu Que havia essa necessidade Olha que bacana Não é, Tiba? Já tinha um encontro com Deus Cleone ou não? Você já participava da igreja? Minha mãe sempre Uma pessoa muito religiosa Minha mãe sempre Foi muito religiosa Então ela sempre Procurou levar a gente Para a igreja Mesmo com todo o sofrimento dela Porque meu pai era alcoólatra Mas ela sempre Levou a gente Para a igreja Sempre buscou Levar a gente Nos caminhos mesmo Religiosos Legal Isso é interessante, né, Tiba? Que às vezes A gente para Edwin e todos aqui Você que está em casa Nos acompanhando Você partilhou rapidamente Seu pai Viver uma situação difícil Mas a sua mãe Fortalecia na fé E você pôde Ser educado Ao mesmo tempo Viu o sofrimento Do seu pai E da sua mãe Mas teve a oportunidade De escolher O caminho a seguir, né? Talvez muitas pessoas Ingressam Nesse caminho Desvirtuado Porque muitas vezes Não tem a força A coragem De optar Por aquilo Que é correto É porque ela tinha As duas oportunidades Exatamente, é isso Ela estava em um lugar Violento Uma situação De que tinha crime De que tinha prostituição De que tinha droga Tinha muitas coisas ruins Que ela poderia falar assim Eu quero fazer parte disso Ela estava em um ambiente Onde proporcionava isso Verdade Mas ela fez a escolha Do pelo bem Ela poderia chegar A uns 15 anos de idade E falar assim Não quero nada disso Que a minha mãe Quer para mim Eu não quero seguir Esse caminho Mas ela não fez isso Exato E quantas vezes A gente está cercado Por situações assim Não é porque você Está lá numa favela Numa comunidade carente Está numa situação Social De risco Que você está Condicionado A viver aquela realidade Você pode dar Uma resposta Eu estou falando A realidade negativa Que existe ali dentro Porque existe muita coisa Boa também ali dentro E muito valor Mas você não está Condicionado a viver O negativo Que te cerca Ali em volta Você pode dar Uma resposta diferente Assim também Na sua escola Seus amigos estão envolvidos Com drogas Com prostituição São aqueles que você convive Mas você pode Dar uma resposta diferente Você está no seu trabalho Envolto em situações De corrupção Propostas De Você só precisa Ficar quieto Você só precisa Assinar isso aqui Aí não vai acontecer Nada E tal Você deixa Se envolver Para aquela situação Ou você dá Uma resposta diferente Pega a N hoje Está chamando a gente Para dar uma resposta Diferente É verdade E é interessante Que enquanto você Partilhava Me vinha a frase De Mário Tereza de Calcutá Que ela diz O amor que eu dou É o amor que me cura Então às vezes Quando nós Enxergamos Esta realidade De querer ajudar As outras pessoas Nós vamos sendo curados Pelo próprio Senhor Então você não parou Naquilo que poderia ser Como muito bem Colocou o Tibo agora Todo o ambiente propício Para você se desviar E ser mais uma Como aquelas crianças Não Ao contrário Ao doar amor Para aquelas pessoas Você foi sendo curada Resgatada Fortalecida E hoje resgata outras E hoje resgatando ainda Como diz o Edwin O Edwin é líder Exatamente Agora me diz uma coisa O que é que faz você Permanecer nesse caminho ainda? É assim A gente tem uma frase Na obra Que é ser feliz Fazendo o outro feliz E isso ainda Eu tenho muito Muito ativamente No meu coração Porque quando Não me basta Ter aquela felicidade De ter os bens materiais Se eu vejo meu irmão Sofrendo ali do lado Minha casa é uma casa Que está sempre aberta Eu trabalho Sou agente comunitário de saúde Na prefeitura de Fortaleza Mas eu venho em casa Almoçar Meio dia Sempre eu venho Por quê? Porque às vezes eu sei Que tem algumas crianças Que estão precisando comer E quando eu chego em casa Eu faço algo bem rápido Porque sempre tem alguém Pedindo comida na minha casa E as crianças já sabem Que eu vou estar em casa Que eu vou estar E muitas vezes Elas não querem nem comer E às vezes ela quer falar Tia, meu pai me bateu Tia, minha mãe fez isso Elas vão dando Vão falando Elas só querem ser escutadas E assim Para mim Às vezes se torna mais difícil Voltar para almoçar em casa Não, mas eu vou almoçar em casa Porque eu posso muito bem Almoçar nas outras casas Mas eu vou almoçar em casa Para poder ajudar as crianças Mas assim Me atrai muito Trabalhar com criança Mas eu não trabalho Só com as crianças No projeto Certo A gente também tem a parte Temos 48 atividades Então tem jiu-jitsu Capoeira Surf Tem ciranda do aprender Que é justamente as atividades Tem até zumba, não tem? Tem a zumba também Tem até a zumba da luna Balé também tem A gente começou com tudo Atendimento médico Atendimento odontológico Nós também temos a parte de cursos Inclusive agora a gente vai iniciar pelo Senac O curso de manicure A gente tem corte e costura Nós também temos pães e bolos Muitos cursos Inserindo de fato as pessoas Na possibilidade de viver uma vida bem Exatamente Não é só o fato de dar E é interessante isso Não é só o simples fato O ato de dar uma esmola e tchau E virar o rosto Como o Paulo Francisco muito bem fala O que o povo precisa não é de uma esmola É que você olhe para ele É que você Demonstra que ele existe Não é simplesmente dar uma esmola E pensar que fez aquela caridade Então é muito bacana perceber isso E eu trago esse ponto Que o Edwin falou aqui Vocês podem falar um pouco mais também Sobre isso agora Que é justamente Nesse ano da misericórdia Que nós estamos vivendo Nesse ano santo da misericórdia O Papa Francisco Ele traz com mais força De forma especial para este ano Essas obras de misericórdia Que são as espirituais As sete obras de misericórdia Espirituais Dar bom conselho Corrigir E as demais E as obras corporais Que é aquilo que você foi identificando Que vocês têm feito Que é dar de comer Quem tem fome Dar de beber Quem tem sede Visitar aqueles que estão presos Visitar os enfermos Enterrar os defuntos Dar roupa para quem está precisando Então isso é muito bacana E todos nós somos convidados A fazer isso Interessante E a gente volta aqui O que o Tiba falou Quando nós A gente aprendeu bastante isso Não é Tiba? Quando nós gastamos tempo fazendo o bem Não há espaço para fazer o mal Para pecar Os antigos já traduziam Com uma frase bem interessante Cabeça vazia Oficina do Diabo Oficina do Diabo Ocupar também esses jovens Com coisas saudáveis A gente não deixa muito espaço Para o mal também entrar É verdade ou não é? Quem trabalha com isso sabe Não é? Eu queria saber de vocês De uma experiência que marcou vocês Uma específica De alguém que vocês encontraram Que aconteceu Um fato Para você Cleone Cleone Deve te chamar de Cleo Cleo, imaginei E também do Edwin Edwin Me perdoem Até o meu nome Que moro aqui há 10 anos Ele esqueceu Então fica tranquilo Então está perdoado Eu tenho um problema Com o nome Vai Recentemente A gente tem um casal Na comunidade E assim Esse casal Me inspira muito Eles participam Das atividades Do centro social E assim Ela participou A Lucinha Ela participou Do curso De pães e bolos E hoje em dia Ela está ensinando As crianças A fazer Os pães e bolos Ela vai para a cozinha Do centro social Para ajudar Está tendo atividade De educação Socioeducativa E ela vai lá E ensina a criança A fazer o pão O bolo Põe a mão na massa Junto com as crianças E isso Quando eu vejo Eu fico muito feliz Porque foi um exemplo Ela está saindo Ela participou Do curso Porque assim Lá no centro social A gente não é uma ONG A gente deixa muito bem claro Para todos que participam Nós somos um centro social De evangelização A gente trabalha A evangelização Através da atividade Na verdade A atividade é só Para atrair o jovem Atrair a criança O adulto Que não tem espiritualidade E ali a gente Começa a trabalhar Legal Edwin Tiba Eu lembrei agora De uma experiência Que a gente teve recentemente Onde a gente fez um evento Um chá de casa nova No centro social E naquele dia A gente sentiu falta Da presença De Jesus Eucarixo Que era mais uma coisa social Naquele momento E a gente sentiu falta Daquela presença Porque nós somos consagrados A Jesus Eucarístico E de repente Entrou ali no almoço Um irmão da comunidade Que depois a gente descobriu Que era um dos mais pobres Que passava necessidade Ele entrou embriagado Com um chapéu assim De palhaço E gritando no evento E a nossa reação Foi ir ao encontro dele ali Não para atirar Mas naquele momento Para ele pelo menos Parar de gritar E ele nos abraçou Aquela hora E quando Olhei no olhar dele Que ele olhava Diferente Que eu olhava para mim Foi muito marcante Aquele dia Por isso que eu já me recordei Aqui agora Quando você perguntou E ele sorriu E ele disse Muito obrigado Porque vocês sempre me abraçam E aí nessa hora Mas eu te conheço Aí ele disse assim Sorrindo de novo Muito bem Nessa hora Eu já reconheci Aquele sorriso Aquele olhar De quem era Na verdade Transpassando ali Através daquele irmão Do mais ridicularizado Daquele momento Talvez o menos amado E eu perguntava Mas onde é que você mora? E ele apontou aqui Para o meu coração Bateu com o dedo aqui Eu moro bem aqui E começou a falar coisas Agradecendo Dizendo da grande alegria dele Outras pessoas Que estavam ali Testemunharam isso Nessa experiência A grande alegria dele De a gente estar ali De estar vivenciando aquilo De a gente ter construído Aquele centro social De a gente estar Enfim Foi uma experiência Até dicas ele deu Do que ele queria Olha eu quero que no campo De futebol seja assim Que lá seja assim E no final ele terminou dizendo Meu nome é amor E foi embora São experiências como essas Que marcam a gente Mais do que qualquer coisa Porque a gente sabe Que está no caminho certo São confirmações Do Papa Francisco São experiências como essa Que nos mostram Que nós não estamos sozinhos Mas que existe alguém Que na verdade É ele quem está fazendo tudo É ele quem está Conduzindo tudo Eu me lembrei Da experiência também Da comunidade Jesus Menino Viveu uma experiência Bem bonita como essa O Tônio esteve aqui Da comunidade Jesus Menino E contou Que a comunidade Tocara a campainha No portão lá na frente E eles foram chegar Era uma criança Um menino Pedindo um pão E tudo E aí eles voltaram Trouxeram aquele pão Aquela coisa E era uma comunidade Um lugar bem afastado Aquela criança Depois que foram voltar Para procurar a criança A criança tinha sumido E ninguém conhecia Nem tinha ouvido falar De criança Com aquela característica E ele voltou Para dentro da comunidade E eles foram rezar E tudo E eles sentiram no coração Que foi uma visita De Jesus Menino Para a comunidade De Jesus Menino Às vezes Deus permite Visitas Dele mesmo Dentro da nossa Experiência Nosso núcleo social Legal Olha A gente quer agradecer já A Cleo Cleone Que esteve conosco Mas fique ligadinho Daqui a pouquinho Depois do intervalo Nós vamos ter mais Dois testemunhos Continuamos com o Edwin A Cleo aqui também Mais duas pessoas Que tiveram a sua vida Marcada Através dessa obra social Deus que nos resgata Deus quer De fato Ao nos encontrar Ao nos resgatar Devolver a nós A dignidade Humana E divina Nós somos Imagem E semelhança De Deus Nós vamos conhecer um pouquinho mais E adentrar um pouquinho mais Nesse assunto Depois do intervalo Tem uma música Que o Dunga gravou Que fala dessa experiência Cristo que nos resgata Que entra em nossa vida Que mostra que há um céu E que por causa disso Nós podemos cantar Para o mundo ouvir Que grande é o seu amor Vamos embora Cristo entrou em minha vida Ele me mostrou que existe um céu Sua graça trouxe paz e esperança Como não falar do seu amor Agora posso cantar Grande é o seu amor Quando eu não mereci Ele me resgatou Agora posso cantar Para o mundo ouvir Maravilhas ele quer Realizar em ti Deixe Jesus entrar na sua vida Se tem alguma barreira na sua vida Meu irmão Elas vão cair em nome de Jesus A cidade está apurada Já não encontro mais a entrada Para a vida plena Os problemas me sufocam Já não consigo achar uma saída As barreiras são tão altas Mas eu não vou desanimar Mas eu não vou desanimar Preciso ouvir a voz de Deus Me pôr a caminho E elevar o meu clamor ao céu As muralhas não resistirão A ação de Deus E ao clamor do povo escolhido As barreiras caíram As barreiras caíram As correntes quebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor A cidade está apurada Já não encontro mais a entrada Para a vida plena Os problemas me sufocam Já não consigo achar uma saída As barreiras são tão altas Mas eu não vou desanimar Preciso ouvir a voz de Deus Me pôr a caminho E elevar o meu clamor ao céu As muralhas não resistirão Você é esse povo As barreiras caíram As correntes quebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor As muralhas não resistirão A ação de Deus E ao clamor do povo escolhido As barreiras caíram As correntes quebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor Jesus Esta é a nossa certeza Quando nós clamamos o nome de Jesus Com fé Nenhuma barreira Nenhuma muralha na nossa vida Fica de pé Porque o Senhor é aquele que destrói Todas as correntes que nos aprisionavam E todas as barreiras que nos impediam De ir pra frente Estamos juntos no programa PHN Se você está chegando agora Seja bem-vindo Nós estamos hoje conversando aqui Sobre uma obra social maravilhosa Lá de Fortaleza Mas que já está em algumas outras cidades Do nosso Brasil Chamada obra social Lumen Ou seja, luz É preciso ser essa luz de Cristo E resgatar as pessoas Para que sejam iluminadas É interessante de que Para que a sombra se dissipe Basta que ela seja colocada Sobre a luz Então muitas vezes nós Quando estamos no pecado Estamos sobre as sombras Necessitamos estar diante da luz E a luz é Jesus Ele mesmo disse Eu sou a luz do mundo E claro que ele quer agir Na minha, na sua vida E principalmente na vida daqueles Que estão nas sombras Nas trevas Através de irmãos Como o nosso querido Edwin Toda a sua obra social Todos os mais de 1.300 membros Que estão nessa missão De evangelização Resgatando a pessoa humana Na sua integridade Ou seja, trazendo de volta A saúde física Naquilo que eles podem Encaminhando Educando Ensinando As pessoas a estarem trabalhando Para resgatar a sua dignidade Como pessoa humana E acima de tudo Tudo isso Moldado pela evangelização de Cristo É sobre isso Que nós estamos conversando E vamos continuar agora Partilhando com o Edwin Mas também agora Eu quero receber Aqui comigo Dois irmãos Que foram beneficiados Deixa eu ver aqui O nome dessas pessoas É o Leandro É isso aí Chega mais aí O Leandro E o Regis Ponte Bem-vindo Querido Bem-vindo Pode sentar Deus abençoe Fazem parte aí Prazer também Deus abençoe Seja bem-vindo Pode sentar aí O Edwin continua conosco Seja bem-vindo vocês Antes de começar um pouquinho Com vocês Vou só perguntar O que a gente estava Conversando aqui Falar dessa experiência O Edwin faz um trabalho Em conjunto com outras comunidades Pegam as pessoas Resgatam E aí vocês vão e levam Para as comunidades terapêuticas Mas vocês têm um centro social Então fala sobre essa parceria Esta unidade Essa comunhão Até o evangelho de hoje A Santa Míndia fala Dos apóstolos Do evangelho Não A leitura Dos atos dos apóstolos Retrata essa comunhão Que existia Que bonito ver Que existe essa comunhão Entre a obra social Lumen Mas também outras comunidades Terapêuticas Outras comunidades De evangelização E também fala Sobre essa experiência Maravilhosa Da construção Do seu centro social Certo Uma das raízes Da nossa espiritualidade Da nossa identidade No Lumen É o Focolares Então a gente tem Esse chamado Da unidade Muito forte em nós Que legal Muitas comunidades A gente tem como irmãs Assim como a Canção Nova A gente tem Muitas outras Lembrando assim Do Bom Samaritano Muitas vezes A gente faz aquele trabalho Do Bom Samaritano Ali na rua Na praça Na esquina Mas a gente tem comunidades Como a Fazenda da Esperança A Rainha dos Anjos E tantas outras Que acolhem esses irmãos São como a hospedaria Que seria Do Bom Samaritano Sem a hospedaria Isso é a beleza da igreja É a diversidade de carismas É um complementando o outro Ninguém é autossuficiente Ao ponto de não precisar Das comunidades irmãs Em relação ao centro social A gente estava conversando aqui Um pouco no intervalo Que o Emmanuel perguntava Como foi construído Ele foi construído Basicamente com rifas Foram Foi em torno de 300 mil reais Ali só para construir o centro Depois toda Para equipar Para mobiliar E o que tem esse centro? O centro tem um consultório médico Tem um consultório odontológico Tem sala de informática São várias salas São 50 atividades Que acontecem de domingo a domingo De manhã, de tarde e de noite Só para esse centro social Nós somos 180 pessoas Se doando Se consumindo Dia a dia Médicos Médicos, advogados Dentistas Psicólogos Professores Pedagogos Professores Cursos de profissionalização Cursos profissionalizantes Trabalhando principalmente Com as crianças Crianças Adolescentes Principalmente com crianças E adolescentes Mas vai também aos jovens Se estende também Às famílias Aos idosos A toda a comunidade Todas as famílias Então Esse centro é o lugar Onde vocês acolhem As pessoas que vêm Mas ao mesmo tempo Vocês seguem Já há algum tempo Aquilo que o Papa Francisco Tem pedido à igreja Vamos Às periferias existenciais Vamos Eu quero uma igreja Em saída Eu quero uma igreja Que vá ao encontro Essa é a espiritualidade Do encontro Que o Papa Francisco Tem desde o seu início Pontificado Trazido E vocês também fazem isso Ao mesmo tempo Que recebem no centro Social Lumen Essas pessoas Para esses cursos Para atendimentos Para ajudas Vocês também vão Até essas pessoas Exato É um tripé Que o Raniero Cantalamessa O formador Da Casa Pontifícia Ele coloca Como uma É um ensinamento Da igreja Para que toda a ação social Ela siga Ele já colocava Já desde a época De João Paulo II O amar O evangelizar E o socorrer Que É como se fosse Vamos dizer Um pacote completo Se você conseguir Abranger Todas essas dimensões Todas essas situações A eficácia O resultado Ele é Muito mais profundo Por exemplo Em relação Ao amar Que o Papa Francisco Vem também Reafirmando E o Leandro E o Regis Nessa história Que eu estou aqui Curioso O que aconteceu Com os dois Estou vendo Eles dois aqui Eu sei um pouco Da história E é forte O que aconteceu Com o primeiro Regis Queria saber Vamos lá Vamos lá Regis Manda ver Tem uma voz forte Antes de qualquer coisa É uma felicidade Estar aqui com vocês Da Canção Nova Passamos todo o feriado Aliás O final de semana Com vocês Que legal Se perderam aí Nesse multidão De pessoas Quase achou Mas mais que isso Nós viemos de Fortaleza Para contar um pouco Sobre nossos projetos E missões Mas estivemos em missões Aqui também Fomos a casa Dom Bosco Estivemos lá Com os irmãos Que ele acolhe lá Tivemos na Betânia Que foi fundada Pelo Padre Léo E também na Fazenda da Esperança Então a gente veio de lá Mas continue em missão aqui Muito bem Sabe Porque faz parte Da nossa genética Hoje em dia Corre nas nossas veias Essa paixão Pelo Cristo abandonado Pelo Cristo Nos pobres E nos humildes Quem é o Regis Quem era o Regis E quem é o Regis Vamos lá O Regis Há cerca de 27 anos atrás Foi cofundador Da obra Lumen Eu estava no grupo de Crisma Que o Edwin citou aqui Fiquei durante um tempo Durante cinco anos E por conta de querelas pessoais De coisas de trabalho E de faculdade Eu deixei um pouco a obra Existia um período de aridez na minha vida Onde eu fui morar fora Morei seis anos em Londres Lá eu me tornei chefe de cozinha E dentre outras coisas Dentre as várias coisas Que eu podia ter experimentado Eu adentrei num caminho Não tão grato Mas por mais paradoxal que seja Hoje eu agradeço a Deus Eu ter conhecido as drogas Eu agradeço a Deus Ter Ser Usado o álcool Durante Ter usado a adicção A soma do álcool Juntamente com as drogas Porque lá na frente Lá na frente Dentro do meu processo de conversão Eu compreendi mais As pessoas Que Que possuem Hoje em dia Esse tipo de vício Correlacionados a álcool Ou a droga Porque foi com a minha vida Com o meu testemunho Que hoje em dia Outras pessoas são resgatadas Então Hoje em dia Eu consigo Até entender esse período Porque agora Eu posso dizer Que eu compreendo mais No olhar Quando a gente está lá Na Casa São Francisco Que entram os irmãos Em situação de rua Eu consigo compreender Aqueles que estão em depressão Eu consigo compreender As dores que os levaram a usar Ao que droga Chegou a usar cocaína também? Sim, sim A droga que eu mais consumi Durante esses dez anos Foi a cocaína Que acabou com a sua vida Mesmo foi a cocaína Chegou para mim Eu não diria Acabou com a minha vida Porque Eu até conjugo esse verbo De uma outra forma Hoje em dia Sabe? Porque eu continuo consumindo Hoje em dia Eu continuo consumindo A minha vida Pelos mais humildes O verbo Ele apenas Mudou de direção Hoje em dia Eu não consumo Mais a cocaína Mas eu consumo A minha vida Em função daqueles Que necessitam Dessa mão Hoje É muito bonito A gente falar assim O Papa Francisco Pede que nós Sejamos uma igreja Pobre para os pobres Mas quando a gente Parte para a execução São poucas as pessoas Que vão para esse tipo De serviço E hoje a minha vida Eu sou apaixonado Pelo que eu faço Então dentro do meu processo De conversão Tem tudo a ver Esse trabalho Com o irmão Em situações de rua Com os homens Com os homens Que conheceram as drogas Por conta de dores Profundas A pergunta mais Correta Não seria Qual é o teu problema E sim Qual a tua dor Ninguém vai para a rua Morar na rua Usar droga Usar cocaína Ou usar crack Se não existe lá atrás Uma história de dor Muito profunda Então quando entra Um irmão em situação De rua Lá na casa De São Francisco A nossa preocupação Não é com o que ele fez Ou com o que ele usou Mas sim Qual a dor Que o levou à rua Entende? Então é mais ou menos Você chegou a ir para a rua Também ou não? Não, não, não Eu sempre tive Uma estrutura familiar Dentro do meu processo De conversão Tiveram pessoas maravilhosas Que me auxiliaram Como a minha esposa A Nina Está assistindo Junto com o meu filhinho Gabriel de quatro meses E a minha mãe São pessoas que no começo Me deram esse apoio E esse cara Que está aqui do meu lado Porque dentro da obra Lumen Ele foi a primeira pessoa Com que eu partilhei Essa dor Outras dores do passado Como a separação Dos meus pais Como o abuso sexual Que eu tive lá atrás Já os meus 14 anos Isso são dores Que ficam maculadas Dentro do coração Dentro da nossa existência Que lá na frente A droga Ela apenas faz isso Ela passa a mão Só que a gente sabe As consequências Desse carinho Hoje eu consigo dizer Que o meu vício É a Eucaristia Que quem passa a mão em mim É Jesus Cristo Muito bem Que beleza É isso mesmo Tem um pessoal aqui Quero mandar um abraço Para esse povo lindo aqui De Campina Grande É isso? Deus abençoe o povo Lá do Nordeste Tem gente de Palmas Também aqui São da onde? Palmas também Tocantins Deus abençoe a todos Dá um tchauzinho aí A câmera está filmando vocês Bem-vindos aqui A Canção Nova Tem alguns que vieram também Com o pessoal Lá de Fortaleza Deus abençoe a todos Que bonito Além do Regis Nós temos aqui O Leandro Então conta para nós Quem era o Leandro Então E o que aconteceu Na sua vida Como é que você foi Resgatado também Então O Leandro Que eu tenho Lembrança hoje Que eu acho que ficou Só nas lembranças Era uma pessoa Que se demonstrava forte Mas que era fraco Porque Eu acredito Assim como muitas pessoas Que estão nos assistindo Que tem problemas familiares Eu tive Determinados problemas familiares Que eu acho Que a minha história Não é única no Brasil Tem muitas outras E é atrás Desse conserto Que a gente vai hoje Na obra Lume De evitar Que aconteçam Essas mesmas consequências Que aconteceu Com o Migo Com o Regis E com outras pessoas E o Leandro Que eu me lembro Era uma pessoa Que tinha também Uma estrutura de vida Até boa Mas que Sofria uma depressão Por falta De uma estrutura de Deus Na vida Por falta De um equilíbrio familiar Porque eu acredito Que o que leva a pessoa Tanto às drogas Como à depressão Como o Regis falou É essa dor E principalmente O amor familiar Quando ele falta A estrutura familiar Quando ela falta Que mexe na vida De um adolescente De uma criança Que nem Minha mãe faleceu Eu tinha Dez para onze anos E eu pensei Que eu ia ter Uma vida Boa A vida que eu queria E não tive Entendeu? Eu sofri Essa falta De estrutura familiar Com a perca Da minha mãe E isso Me levou A guardar mágoas A ser uma pessoa Mais afastada Da família Dos irmãos E guardar esse ódio E alimentar esse ódio Porque aquilo Que a gente alimenta No nosso coração Ele frutifica E eu frutifiquei Esse ódio A ponto de chegar Um determinado momento Eu me explodi Que eu estava destruído Dentro de mim Eu sempre falo Quando eu cheguei Na casa São Francisco Não era um ser humano Que tinha ali Entendeu? Era um pedaço De carne Uma estrutura humana Mas que estava Todo destruído Entendeu? Eu não sofri Uma experiência Com drogas Mas foi semelhante Que eu acredito Que é tanto Como as drogas Destroem o ser humano Eu acho que Todo o processo Que leva à depressão Também é um processo De destruição Quando a gente fala Na depressão As pessoas Associam Um assunto Que é bem familiar Entendeu? Mas quando você Se depara Com uma situação igual Dentro da família Ou com a própria pessoa Você vê O tanto Que a destruição É grande Entendeu? A minha questão Foi que Chegou o momento Que eu chutei o balde Eu peguei um ônibus Caí no mundo Eu não fui Sem nenhuma direção Não sabia Para onde que eu ia Mas que o ônibus Viajou a noite todinha Eu cheguei Numa cidade No interior da Bahia E Quando amanheceu o dia Eu comecei a imaginar No que aconteceu Na minha vida Que eu não tinha dinheiro Para voltar Não sabia Para onde que ia E não sabia Como é que eu ia viver E a partir daquele momento Eu já estava em situação De rua ali Entendeu? Sem em nenhuma direção E o que afetou ainda mais O meu problema Que era essa estrutura espiritual Que eu sempre busquei Preenchei isso aqui Dentro de mim Mas eu nunca conseguia Sempre faltava algo Talvez eu Eu buscava financeiramente No trabalho Me ocupar Entendeu? E sempre faltava algo E que era Deus E quando eu cheguei lá O único pensamento Que me veio Na mente Como de qualquer outra pessoa Que sofre depressão Que sofre Um grau avançado Da vida nas drogas Entendeu? Que foi De tirar minha vida Que foi De morrer Porque eu acreditei Eu deixei de acreditar na vida Para acreditar na morte Nisso você já estava na rua Eu estava em situação de rua já Porque a partir do momento Que eu peguei o ônibus Eu já estava em situação de rua Eu não tinha mais direção de vida Não tinha esperança de vida Mas expectativas Mas sonhos Eu estava todo sem estrutura Sem nenhuma expectativa De vida Quanto tempo nas ruas? Eu passei em torno Dos 30 a 40 dias Só que esses 30 a 40 dias Foi uma experiência Que assim Mais que eu digo Que foi ruim Mas foi bom Porque talvez Se não fosse dessa forma Que eu pudesse ter Esse encontro com Deus Não haveria outra forma Talvez eu teria morrido Talvez em determinados momentos Da vida Eu teria tirado a minha vida Entendeu? E Você tentou se matar Chegou a esse ponto A esse pensamento A vontade de se matar Eu não só cheguei ao ponto Do pensamento Como eu peguei as últimas migalhas De dinheiro que eu tinha no bolso Comprei o remédio O veneno E fui para a rodoviária De Barreiras na Bahia Onde eu estava Eu estava dormindo Lá na rodoviária E E vivendo Perambulando E eu andei demais Procurando alguma esperança Procurando Algum sentido Para a minha vida E não encontrei Ou seja Você estava deitado Na rodoviária Com veneno no bolso Com veneno no bolso Para se matar Era 10 horas da noite O meu pensamento era Ou eu saia da rodoviária Ou eu entrava para o banheiro O meu pensamento já era Como que eu ia fazer Para me matar Eu já estava decidido Entendeu? Então Em um determinado momento Eu deitei No banco Eu adormeci Entendeu? E eu tive um encontro Com Deus Através de Nossa Senhora Porque apareceu para mim Uma mulher muito linda No meu sonho E me disse Coisas lindas Que Afetou tudo Dentro de mim de novo Que Me disse que Eu estava protegido Que eu ia para um lugar bom Que eu ia encontrar Pessoas boas E coisas boas Iriam acontecer na minha vida Entendeu? E quando você acorda Do momento desse E até Eu cheguei a pensar Que essa mulher Era minha mãe Quando mais nova Minha mãe faleceu Há 47 anos E era uma pessoa Muito sofrida E a visão que eu tinha dela Era uma pessoa Que estava envelhecendo Eu não sabia Como é que era ela Quando eu era mais nova Então eu pensei Que eu chamava de mãe Essa mulher Entendeu? Tanto que Depois desse encontro Com a obra lume Eu descobri que ela Era minha mãe mesmo Entendeu? Mas a minha mãe Em Cristo Porque ela é a mãe de Jesus Nossa Senhora Né? E E quando eu acordei Daquele sonho Eu tive Um Uma Digamos Uma semente de esperança Brotando dentro de mim Eu comecei a pensar na vida Tanto que eu tinha pensado Na morte Que eu comecei a pensar na vida Eu tirei o veneno do bolso Eu joguei esse veneno No lixo E comecei a dar meus passos Entendeu? Tanto que Que de certa forma De carona em carona Atravessando Atravesei a ponte Do Rio São Francisco A pé Nas madrugadas E assim Sem destino Mas daí pra frente Com a esperança de vida De voltar De voltar pra casa Eu não queria voltar Mas voltou pra Fortaleza Não Eu não era de Fortaleza Ah, você não era de Fortaleza? Eu era do Tocantins De Palmas Voltar pra casa Você não queria Mas já tava caminhando Tentando buscar algum lugar Eu queria achar A coisa boa Que aquela mulher Diz que ia acontecer Que eu sabia Que voltar pra trás Não era Entendeu? Porque eu ia voltar Pra uma vida De depressão De estresse E de coisas assim Que ia me afetar de novo Então meu negócio Foi caçar um rumo Indo pra frente E eu cheguei Em um determinado momento Eu cheguei em Fortaleza Com pessoas me ajudando Dando carona E passando diversas experiências Nas estradas Que a gente passa Não é uma coisa bonita Você falar Eu atravessei Metade do Brasil a pé Pode-se dizer De carona em carona Mas eu cheguei Em um lugar Que Nossa Senhora Disse que eu chegaria O lugar da proteção O lugar do amparo O lugar do amor E uma estrutura nova Dentro de mim Que nasceu Alicerçada Alicerçada em Cristo Que lugar é esse, Leandro? Casa São Francisco A obra Lumen Esse foi o meu encontro com Deus Que assim Acho que as pessoas boas Que aquela mulher disse Que eu encontraria Eu encontrei lá No primeiro dia Que eu entrei lá dentro Pessoas me abraçaram E demonstrou amor Não disse que me amava Mas demonstrou que me amava De uma forma que Era um amor Que eu não conhecia Entendeu? Eu até achei assim Como é que pode existir Pessoas no mundo Que ainda Tem esse amor Que eu Eu perdi a esperança Com a minha vida E a esperança De confiar nas pessoas Então Eu A partir dali Eu comecei A ter um alicerce espiritual Tanto que a minha vida Era Era Um pouco destruída Que eu Não tinha passado Não tinha sido batizado Na igreja católica Eu não tinha nenhuma estrutura Espiritual Não tinha nenhuma estrutura De Deus Eu era uma pessoa destruída Fisicamente Espiritualmente Eu precisava de Deus Com urgência Porque senão Eu ia me matar E foi isso Que eu encontrei Na obra Lume De cara Como lá É acostumado A receber pessoas Usuárias de drogas De cara Eu tive um desafio Eu tive que me apresentar Para eles E eles me deram Essa oportunidade De eu De eu mostrar Quem eu era Entendeu? De onde que eu vim Qual a minha história E eles tomaram O meu desafio Para eles Eles tomaram As minhas dores E a minha batalha Você chegou a contar Do sonho ou não? Contei Contei muito Com o Reds Eu conversei muito Com ele E dividi isso Com ele E foi através dele Assim que eu descobri Que era Nossa Senhora Porque A minha mãe Era devota De Nossa Senhora E Desde que ela faleceu Eu não tive mais Nenhuma Ida numa missa Nenhuma ida na igreja Não tive uma estrutura De igreja Na minha vida Então eu totalmente Desconheci A estrutura De uma igreja O quanto É importante A igreja Na vida De um ser humano Entendeu? A estrutura de Deus Está Numa missa Está na eucaristia Está na igreja E Eu comecei a prestar atenção Nessas conversas Porque Eu sabia que coisas boas Iam acontecer Mas como que isso ia acontecer? E quando me foi apresentar Da Casa São Francisco Foi uma das primeiras coisas Que eu quis Descobrir Esse mistério Entendeu? Se ia acontecer uma coisa boa Quem era aquela mulher Do meu sonho? Entendeu? E através de uma experiência espiritual Que isso é um processo A gente juntos Descobriu Que era Nossa Senhora No meu sonho E hoje foi extremamente feliz Para nós todos Quando nós visitamos O santuário De Nossa Senhora Aparecida E apresentar O Leandro Lá no santuário Foi um momento Muito bonito Do qual a gente Ficou muito feliz Não é, Ed? E aí eu pergunto ao Regis aqui O que que Essa experiência mudou Na sua vida, Regis? Você partilhou rapidamente Mas adentra mais um pouquinho Sobre isso aí O que que essa experiência Da ação Lá da Casa São Francisco Modificou? Hoje você Dá pra ver que você É um pregador da palavra Um evangelizador Exato É interessante É Estar aqui hoje Já é um sonho de Deus Concreto Acontecendo na minha vida Porque É a mais pura vontade de Deus Se eu me colocar Quatro anos atrás Eu nunca imaginaria Que estaria aqui Na Canção Nova Com vocês Que estaria Num final de semana Num acampamento Da Misericórdia E mais ainda Eu nunca imaginaria Que participaria De um projeto Que resgataria homens Que estão vivenciando As misérias Pela qual eu passei Então A experiência Com Jesus Cristo Misericordioso Eu não estou contando Uma história Que aconteceu na vida De outra pessoa Que aconteceu concretamente Eu estou testemunhando É encarnado Com a minha própria vida Exato Entende? Às vezes eu olho Pro banco do meu carro E lembro que antigamente Eu com esse mesmo carro Ia fazer bobagem Ia pegar besteira Ia pegar bobagem E esse mesmo banco Que às vezes Entrava o cara Para me passar Um papelote Isso há quatro anos atrás Mais de trezentos homens Já sentaram Para eu levar A comunidade terapêutica E como é que é Essa experiência De você Evangelizar O outro Ou seja Agir Nessa Nessa graça De acolher as pessoas E ser evangelizado Como é que é isso Para você? O Edwin Explicou aqui no comecinho Do amor E de sentir A presença de Cristo Naquele irmão mais humilde Naquele irmão mais pobre Hoje Vivenciar A igreja Vivenciar O evangelho Sem apagar Algumas passagens Porque assim Não é uma crítica A todas As pessoas De outras comunidades Mas tem certas pessoas Que parecem que não entendem Algumas passagens do evangelho Cristo foi muito claro Em Mateus 25 Quando ele diz Toda vez que deixaste De fazer isso A um desses meus irmãos Mais pequeninos Foi a mim mesmo Que deixaste de fazer Então para mim Estar com esse irmão É realmente estar Com Jesus Cristo Aqui mesmo A gente teve uma experiência Aqui na casa Do Bosco Casa Dom Bosco Um dos irmãozinhos Não poderia ir Porque ele Ele tem uma deficiência física Ele não conseguiu Lá para o momento Na hora que eu entrei Ele ficou com vergonha Ele virou o rosto Para a parede E eu fui lá Fui lá fazer O papel do bom cristão De dar a mão De dar o carinho De dar um beijo nele Na hora que eu beijei Ele virou com os olhos E a gente vê Os olhos de Cristo A gente vê o Cristo Encarnado aqui Naquele irmão mais pobre O que o Papa Francisco Pede Nada mais é Do que ele vivenciou Nos subúrbios Lá de Buenos Aires Talvez outros papas Não tenham tido A experiência Com que ele teve Talvez outros cristãos E até mesmo bispos Que certas vezes Ele até mesmo Faz críticas Da própria igreja Então Hoje eu até conclamo Toda aquele mar de gente Que estava aí No acampamento Da misericórdia Que se sentiram tocado Que conheceram as misérias Que foram amplamente Tocados Pelas palestras Lá pela formação Do Ricardo Sá Vão ao trabalho Cumpram O que o Papa pede Eu não estou aqui Fazendo um pedido Por mim Mas pelo Cristo Abandonado Jesus Cristo Está realmente lá Nós Olha o exemplo Do Leandro Então meus irmãos E para os meus irmãos Que estão Ainda fazendo uso Que eu acredito Que muitas pessoas Nesse exato momento Possam estar Se identificando Com o que eu estou falando Porque podem estar passando Com o que eu passei Há um tempo atrás Entenda Você pode procurar O tratamento Que quiser O tratamento Em comodagem terapêutica O tratamento Com remédio Mas quem cura A sua dor É Jesus Cristo Amém É isso mesmo É isso mesmo Olha estamos chegando Ao fim do programa Seria Faltaria um pouco Mais de tempo Para que a gente pudesse Partilhar mais Mas eu quero Agradecendo já a vocês Pelo testemunho Que coisa linda Quando vocês falavam Vocês dois principalmente Citaram Dessa experiência De que não foi A toa Terem vivido isso Que vocês agradecem Eu me recordo De uma palavra Da igreja No canto do Exulta No sábado Aleluia Diz assim Ó bendito pecado De adão Que nos fez conhecer Tão grande salvador A experiência que vocês viveram Dolorosa Fez vocês conhecerem E encarnando a ferida Né Ajudarem os outros Também a secratizar as suas Edwin Para terminar Mas partilha Quero agradecer Você E muitas pessoas Talvez estejam agora Nos acompanhando em casa Dizendo assim Poxa Também me sinto impelido A fazer um trabalho De evangelização Como De forma concreta Eu Solteiro Ou casado Jovem Médico Advogado Ou pedreiro Ou desempregado Como eu posso ajudar Concretamente Algo Fazer algo Para que as pessoas Sejam resgatadas Você que sentiu Esse chamado Né Você que sentiu Esse desejo Durante o programa Não deixe isso Esmurecer Não deixe isso Esfriar Amanhã mesmo Ou quem sabe Hoje mesmo Você já não pode Fazer alguma coisa O leproso Que está ali Jogado Abandonado Excluído Ele está em muitas realidades Você pode encontrar ele Às vezes dentro da sua casa E você não está Prestando atenção Você não está Observando isso Busque o leproso Busque aquele mais Esquecido Aquele mais humilhado Aquele mais abandonado Aquele que mais só Como a gente tanto disse Hoje aqui É Jesus É Jesus Nele Muito mais do que Uma experiência Do que fazer coisas O que O grande objetivo De você estar hoje Escutando De você estar sentindo Talvez esse chamado Dentro de você É por você Não é tanto Deus não nos chama Simplesmente como um meio Para alcançar algo Mas antes de Desse alcançar algo Antes dos frutos Que vão vir Das consequências Que vão vir E elas vão vir Através do seu sim Deus quer você Deus quer que você Viva essa experiência Uma experiência Que vai preencher você Por completo Que vai transportar você De alegria A sociedade diz Que a felicidade É ter É poder É o prazer Mas não é Você foi criado Pelo amor Com amor Para o amor Você só vai ser Completamente feliz Se você amar E quanto mais o outro Necessitado de amor For Mais você vai viver O motivo de Deus Ter criado você Comece Comece Seja como for Mesmo que seja Pequeno o trabalho Comece Nós Como obra luma A gente se coloca A disposição Das paróquias Fala qual é o seu Contato Para as pessoas De repente Perguntarem Aprofundarem O e-mail 85 O telefone De Fortaleza 99174 4760 85 99174 4760 A gente se coloca A disposição Como igreja A ajudar você A sua comunidade O seu carisma O seu movimento A gente conversar A lhe motivar Estamos à disposição Estamos a serviço Obrigado mais uma vez Foi maravilhoso Tiba Obrigado mais uma vez Querido Obrigado pela força aqui Obrigado a você Que nos acompanhou Durante essa partilha São Francisco Dizia É Muitas vezes Passava ali Nas ruas de Assis E era tão grande O amor dele Pelos pobres Pelo Jesus No pobre Que ele gritava O amor não é amado O amor não é amado É hora de nós sairmos Para As pessoas que necessitam Desse nosso amor Não adianta Pensar Ah vou até na África Você não parou na África Ah vou entrar Numa comunidade dessa Às vezes dentro da nossa casa Pela nosso filho Como o Leandro viveu Essas experiências Faltava o amor Uma presença Uma palavra de ânimo Um direcionamento Um aconchego Faça isso Faça isso Durante esses dias Faça isso Durante esse ano Obra de misericórdia É o tempo Da graça Agora Nesse ano da misericórdia Para mim fica a palavra Tudo que fizeres Ao menor dos pequeninos Foi a mim o que fizeste Foi o resumo do programa de hoje Que isso ilumine os nossos corações Para nossa vida cristã autêntica Amém Deus abençoe você O PHN está chegando aí Se Deus quiser Estaremos unidos Terei a graça de lançar O meu segundo livro No acampamento PHN Conto com as suas orações Vai ser uma grande bênção E quero fazer um convite também Para você ir Para a Jornada Mundial da Juventude Viver a experiência Com milhares de jovens Do mundo inteiro Na Polônia 31 86 20 55 É o telefone da obra de Maria Nós podemos terminar o programa de hoje Cantando esta oração Para que Deus nos dê essa graça Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Onde houver o perdão Que eu leve o perdão Obrigado.